Uva Talents voltou! E por conta da Covid-19, agora numa versão longe, porém juntos. Então, se você não é só fã de música, como também ama cantar, não pode deixar de se inscrever nessa competição. Dos dias 21 a 25 de maio, você pode correr no site, preencher o formulário e mandar para nossa equipe um vídeo seu de no máximo 2 minutos cantando a capela. Uva Talents te espera! Não perca a oportunidade! Tchau, tchau!